Música Chefe Estado do Supentele, ator a Força, a Segurança e a Fronteira. Ligoso e Sorumuto entre Comandantes de Real Polícia Nacional Timor-Leste, Enrique da Costa, o Presidente da República, José Ramos Horta, Quartane e a Palácio Presidencial Aitara Claran, Chefe Estado do Supentele, ator a Força, a Segurança e a Fronteira, onde evita cidadão tamo ilegal, não sessão ilegal e arrailaram. Contro a sua excelência, Presidente, informa com a nossa citação, segurança e arrailaram na União, não mostra o progresso do serviço de polícia na União. Sua Excelência, Presidente Russo, para a Tonuné, e a reforça a segurança na fronteira, pois a sua excelência, mas o superato não é, a polícia, para a nossa citação, a minha citação, o DIAC e tudo o profissionalismo de polícia na União. Mesmo que a polícia enfrenta dificuldades, logoquida, por exemplo, nesses recursos humanos, transporte, comunicação, mas também, Itanafati, Halao Itania, Canar, Hó, recursos, Nivema, Itania. Comando PNT Línea afirma, mas que a limitação, oi oi, mas bela a mate, siria no espírito, no vontade, onde rala o serviço e a fronteira. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.